Fala galera beleza Leonardo Paiva de volta e o vídeo de hoje é para você que quer salvar o seu arquivo Word em formato PDF é isso mesmo é bem fácil você vai clicar em arquivo salvar como não é salvar salvar como aqui você vai escolher o local onde vai ser salvo eu vou colocar na área de trabalho mas isso não é importante importante isso aqui é o tipo o tipo você vai mudar não será documento do Word vai ser tipo PDF então é só isso galera mudar o tipo de Word formato Word para PDF vou salvar a área de trabalho só isso galera essa é para versão Microsoft Word 2010 e mais novas tá para versão Microsoft Office 2007 é diferente eu tô colocando agora no card o passo a passo para salvar o formato PDF no Office 2007 tá então esse aqui é mais fácil para versão 2010 e superiores tá bom galera é só isso vídeo rápido espero que tenha ajudado vocês valeu grande abraço aí valeu galera e aí